Dando sequência agora aqui no nosso bootcamp, peço aí ajuda para o pessoal aí da comunicação. A Juliana Alencar, sócia aí da Startse, nossa parceira aí recente no programa, ela vai estar falando aí o que as empresas esperam na hora de se conectar com uma startup. Esse é um ponto crucial que tem se trabalhado e com esse momento de Covid, a gente até viu aí na palestra do Alberto e também do Theo, esse distanciamento, ou pelo menos alguns dados não estão mais disponíveis do contato pessoal, como acessar essas pessoas e ao acessar, como se conectar de fato. Então, a Juliana já está online, estou vendo aqui, acho que está mutado e está sem o vídeo. Vamos ver o que a gente consegue aqui. Olá! Olá! Bom dia, Juliana, tudo bem? Bom dia, tudo bem e você? Tudo ótimo, graças a Deus. Bom dia, né? Com bastante saúde, o que importa, né? Exato. É isso que importa. Obrigado pelo seu tempo aí, tá, Ju? A gente sabe que você está correndo aí com a Startse. E, assim, a ideia aqui é bater um papo, né? Você trabalhar aí a sua palestra e eu coletar aqui no YouTube as perguntas, aí no final a gente bate um papo, interage para fechar esse assunto, que é muito, muito importante o acesso ao mercado, né? Ah, não, claro. Claro, claro, claro. Estou até aqui, ó. Não reparem, tá? Se escutarem algum barulho, questões de home office, vocês sabem como que é. É complicado. Eu também perigo. É um super prazer estar aí com vocês, né? Poxa, eu e Startse, enfim. Somos super próximos, né, do ecossistema, por motivos óbvios. Então, é um super prazer falar para essas startups. Aí, olha os barulhos. É um super prazer falar com as startups do ecossistema. para poder colaborar aí de alguma forma, né, com as outras experiências. Fica tranquilo. A sala é sua, Ju. Legal. Vou compartilhar aqui na tela, tá? Ok. Aqui. Só confirmem, vocês conseguem ver? Vamos lá. Tem um certo delay para o YouTube, mas pode ir falando que eu estou vendo aqui no Zoom, sim. Pode ir lá. Tá bom. Legal, legal. Aqui. Antes de mais nada, né, eu sempre gosto de apresentar um pouquinho, poxa, quem que é a Startse, quem que é a Juliana, até porque muita gente não conhece, né? A Startse é posicionada como uma empresa de educação, né? Nós somos uma empresa de lifelong learning, então, poxa, a gente sabe que o mundo está mudando cada vez mais rápido, de uma forma cada vez mais acelerada. Então, as pessoas vão precisar se atualizar num curto espaço de tempo, né, ali de forma mais rápida e agressiva. Então, a gente acredita muito no lifelong learning, a gente é posicionado dessa forma, mas, além do lifelong learning, a gente falando de educação, nós temos também programas de conexão, né? Nós temos uma das maiores bases aí do ecossistema brasileiro, fazemos também alguns trabalhos sobre inteligência, enfim, eu falo um pouquinho aí depois para vocês, dentro do contexto, mas somos posicionados dessa forma. Falando aí um pouquinho dos nossos números, né? Temos mais de 100 programas aí de imersão internacional, porque nós temos escritório tanto aqui no Brasil, quanto no Vale, quanto na China. Mais de 100 programas de high education, né, focados em C-levels e stakeholders, né, que sejam estratégicos para as empresas. Mais de 350 programas in company, então, programas são customizados para as empresas, né, sejam em caráter de treinamento, ou de conexão com startup, apresentação, por aí vai, ou se não, de inteligência. Está focado ali bem dentro das empresas, tá? Mais de 50 conferências, né, talvez algumas pessoas já tenham conhecido um pouquinho das conferências da Starts, né, mas a gente tem parceiro do mundo, enfim, mais de 77 mil alunos e por aí vai, tá? Existem algumas áreas na Starts, né, que é Starts Vale, China, Business Partner também, né, que são alguns agentes aí, que são os responsáveis aí por disseminar a Starts, né, são as frentes comerciais da Starts, e Starts Empresas, tá? Falando um pouquinho só dos nossos treinos, né, pô, 2019, a gente foi surpreendida aí com uma surpresa bem gostosa, né, a gente ganhou o prêmio de Startups para se trabalhar com o LinkedIn, 2017, a gente ganhou um prêmio de empresa mais empreendedora, e 2018, empresa mais inovadora da área de educação, tá? Falando da Juliana, tá, eu trabalho aqui nessa área que chama Starts Empresas. Então, o que eu faço? Eu ajudo as empresas a abrirem os passos ali da velha e da nova economia, né, então, as empresas ainda estão assim, de espaço de conhecimento, a gente dá toda a estrutura para ela, ou se não, não, a empresa já está muito bem estruturada, só que ela precisa fazer ações de inovação que nunca param, então, a gente auxilia elas dessa forma, tá? Falando de mim, tá, eu comecei minha carreira na área da comunicação, né, eu sou formada em marketing, enfim, eu falei em agência de marketing digital por alguns anos, depois eu migrei para a área da inovação, né, trabalhei por quase aí quatro anos na área de inovação da Rio, né, que eu desenvolvi tanto projetos de inovação para a Miu, né, para todo o grupo aí da United Health, como em planificação de tecnologia para os hospitais, eles vão para o próprio grupo, a gente criou a primeira carteirinha aí de saúde do Brasil, online, então foi super legal, tá? E de lá eu comecei para a área de business development, né, então a frente do cliente, geração de novos negócios, por aí vai. Hoje eu sou sócia da Statsy, eu consegui unir aí os mundos do que eu mais gosto, né, que é inovação e desenvolvimento de negócios, tá? Eu fico também à frente aí da área que é de branded content, né, que dá uma voz aí para as empresas, as empresas que já têm alguns cases legais, querem compartilhar, querem se aproximar aí do ecossistema, então a gente toca isso também, tá? Bom, pessoal, fui convidada aí, né, para falar um pouquinho sobre o que as empresas esperam na área de se conectar com uma startup. Só que o que eu sempre gosto de voltar, né, eu sempre gosto de contar a história de trás para frente, né, antes de trazer a solução, vamos contestar e usar tudo. Então, antes de não ser nada, eu não queria como chegamos até aqui. A gente sabe que o passado não tão distante não funcionava da forma que funciona hoje, né, com toda inovação, esse tema já é muito mais, muito mais natural, né, no nosso dia a dia. as empresas, cara, por tração mesmo, assim, sabe, poxa, tinha concorrentes ali que realmente, sabe, se foi impactado, eram grandes concorrentes, né, a briga de dois gigantes, dois bancos, duas indústrias gigantes e tal, então era natural, às vezes, algum tipo de comportamento, né, sobre, poxa, uma arrogância, assim, não, eu sou tão grande, cara, olha essa startup, imagina, isso aí não faz o imposto, é o tamanho do meu faturamento, olha o dela. Só que aí, o jogo foi mudando um pouquinho mais, né, elas foram percebendo que as startups, não, a força de uma startup, né, são várias startups, e o sonho delas, sei lá, exemplo, o sonho de uma startup não é ser o, sei lá, o Taú, ou se não é uma outra empresa grande, a startup, ela quer pegar, não é um produto, né, ela quer pegar ali um probleminha da empresa, que ela sabe que o consumidor tem muito problema em relação àquilo, com a empresa, e quer ser a melhor naquilo. Então, ela pega um produtinho só da empresa e é a melhor, e com isso, ela vai desenvolvendo. E conforme foi passando o tempo, mesmo com esse boom de inovação, é que foi mudando mesmo a cabeça das pessoas, né, e também paralelo, poxa, a margem de números, né, as empresas que eram as maiores empresas de antes, poxa, essas startups, enfim, foram crescendo, foram validando, e elas foram se tornando as maiores empresas do mundo, né, algumas. Então, isso foi trazendo uma consciência muito maior, né, de que a concorrência do passado não é mais uma briga de dois gigantes, né, e sim, é uma concorrência, assim, com milhares de, 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 personas, né, sejam gigantes, pequenos, médios, enfim, é um ecossistema como um todo, tá, e hoje a gente vive num presente incrível. Eu contei essa história aí da trajetória mesmo das empresas, mas lembrando que não existe regra, tá, algumas empresas realmente, sabe, foram pela dor, começou a sentir ali no bolso, começou a sentir um incômodo, ou se não, começou a sofrer uma pressão aí geral, seja do board, enfim, concorrente tá fazendo, montou, aquela coisa geral, mas também tem muita empresa que é pelo amor, que tá no DNA mesmo, inovação. Então, hoje elas estão se posicionando muito mais de uma forma colaborativa, poxa, de troca, elas viram que hoje toda inteligência, elas não conseguem comportar, hoje ninguém consegue, então, poxa, é muito bacana isso conectar com players que passam sentido pra estratégia delas, né, e também elas tiveram mais entendimento, né, um dos trabalhos da Starts é mostrar de forma racional pro público mais tradicional, né, principalmente se leva, poxa, tá às vezes há 40 anos aí na empresa, 30 anos, o que que tá acontecendo? Então, explicando assim, basicamente, isso aqui é o final da Starts, né, que a gente fala aí que, poxa, a entrada de novas tecnologias, né, junto com o custo de empreender, é cada vez mais baixo, né, hoje pra, comparando com antigamente, cara, hoje a última coisa que você faz é criar um CNPJ, né, você vai testando, enfim, e como é mais barato, você consegue testar em abundância, né, em massa mesmo, tá, com isso, esse tempo de teste gera o nosso modelo de negócio, que são as Startups, né, que são aí, poxa, as Startups incríveis que a gente vê, então, fazendo um comparativo aí de Startup grande, da geração de um novo modelo de negócio, antigamente o McDonald's falava que o principal concorrente dele era o Burger King, e hoje ele já anunciou que o principal concorrente dele é o iFood, um rápido por aí vai, por quê? O que que eles fizeram? O iFood, como exemplo, ele pegou o controle remoto que deu na mão do consumidor, então, eles sempre tiveram um marco de chefe muito grande, a facilidade do preço, né, ali passa no drive-thru, e hoje, com esse controle remoto na mão do consumidor, ele come o que ele quiser, pode ser Burger King, pode ser McDonald's, pode ser o que for, a hora que ele quiser, pelo preço que ele quiser, aonde ele estiver, então, o controle remoto mesmo mudou na mão do ser humano, né, mudou ali da mão do consumidor, da empresa para o consumidor, e com isso gera uma nova caixinha, são novos modelos de gestão, né, que as empresas, elas têm que mudar mesmo o novo modelo de gestão, por quê? Eu vou falar contigo, o chefe, o funcionário, o BBS, por aí vai, eu tenho 30 anos de experiência, poxa, foi por água abaixo, né, tanta coisa está acontecendo tão rápido, né, e tanta coisa nova, então, é necessário ter um modelo de gestão para você ganhar cada vez mais força, empoderar a equipe, poxa, dar autonomia e por aí vai, então, eles têm essa consciência maior, ajudou também, colaborou muito para o ecossistema como um todo, tá, agora, vou trazer um, vamos entender o outro lado, como funciona, e também, como que as startups, podem ser mais agressivas, ou não, mais estratégicas mesmo, no seu, nas suas ações, tá, a gente fala que existem alguns tipos de inovação, né, claro que podem existir outros aqui, mas eu estou trazendo alguns aqui como exemplo, tá, suas inovações vai, como exemplo, cultural e novos modelos de gestão, então, eu como startup, poxa, dependendo do meu core business, eu vou mudar a cultura da sua empresa, para ela ser mais inovadora, e ser mais receptiva às inovações, né, você, você vai fazer uma empresa igual que eu toque, né, isso é incrível, ou se não, poxa, eu sou uma startup, que é, voto ali diretamente na inovação de produto, né, que seria o core da empresa, então, muita parte de indústria, farma, né, mesmo com biotecas, não sei lá, alpargatas, né, com sapatos, por aí vai, com chinelos, então, assim, tudo que é bom sempre pode melhorar, ou se não, existem inovações nos novos modelos de negócio, por exemplo, mercado financeiro, poxa, a gente sabe que está mudando para caramba, eu sou uma startup, que sou o futuro da sua empresa, né, então, isso pode ser uma estratégia da startup de se posicionar dessa forma. Existem também os formatos de inovação incremental, que são as inovações de processo, tá, elas são tímidas, até porque a gente fala para caramba, assim, ah, startup X, robô tanto X de mercado, tal, a gente está brigando com grandes gigantes, tal, e a gente esquece um pouco das inovações incrementais, que são as inovações de processo, seja internos, hoje eu ganho a agilidade ali da minha, da minha equipe, nas próprias áreas comuns mesmo, jurídico, marketing, por aí vai, ou os externos com a comunicação com o cliente, tá, isso é muito importante, isso brilha os olhos da empresa, são as famosas, as famosas transformações digitais, tá, falando de uma forma geral, as macroempresas, as macroetapas, das fases de inovação de uma empresa, né, então ela precisa ali se preparar, né, precisa entender o que está acontecendo, precisa digerir isso tudo, depois ela precisa fazer uma definição de como jogar o jogo, e depois ela precisa executar esses formatos que ela está desenhando, tá, isso aqui é o mundo belo, né, como seria ali o ideal das empresas, a gente sabe que, é, vai de, às vezes é completamente ao contrário, tá, mas quando vocês forem conversar com uma empresa, vocês conseguem sentir já, e também, é, estipular ali as suas estratégias, então assim, falando do mundo belo, antes a empresa precisa ter um conhecimento de tudo que está acontecendo, né, então, pô, ai, o mundo mudou e tal, se bem que essa era aí do, do Covid, funcionou bastante, né, enfim, e os programas até, né, as projeções de transformação digital desde dois anos, reduziram para três semanas, né, então esse, mas é necessário, né, ter esse conhecimento, uma cultura que comporte mesmo, ações de inovação dentro das empresas, né, então, poxa, a gente sabe que, isso a gente vê de perto, né, às vezes a empresa super inovadora tem boas atitudes, só que, aonde que é cortado mesmo os projetos de inovação, onde existem as barreiras, são nas pessoas, né, são as pessoas, seja porque a pessoa ainda não entendeu, às vezes ela tem algum receio de implementar uma startup dentro, ou por falta de conhecimento, às vezes por algum receio, tipo, pô, salve, perdendo emprego, não sei, ou se não, o líder dela não está comprado, a empresa não tem essa cultura, então ela fala com o indivíduo, fala, pô, eu tenho esse projeto de inovação, só que se eu fizer isso, às vezes eu não vou ser reconhecido pelo meu líder, então, pô, não, não vou fazer, eu vou focar ali, no meu, no meu, ali do dia a dia, que, pô, eu quero crescer aqui bem, essa é uma prioridade, e depois disso, depois de estabelecer uma cultura de inovação, ali como um todo, um trabalho muito forte com o RH, enfim, ela cria estratégia de inovação dela para saber quais são os passos que ela vai seguir, tá, e com isso tem inteligência, tá, o que é inteligência, né, antigamente nós tínhamos outros indicadores para você fazer as tomadas de decisão dentro das empresas, né, então, que ainda não são, enfim, eles ainda são muito presentes, tá, mas aí, vai do saque da empresa, redes sociais, às vezes dados do Serasa, dados da base, pesquisa Nielsen, McKinsey, e por aí vai, só que hoje surgiram nomes indicadores que o... Oi, me escuta? Me escuta? Faz um joinha. Vou compartilhar aqui. Fábio, vou compartilhar aqui a minha tela. Qualquer coisa, você dá um grito aqui comigo, hein? Enfim, então, começaram a surgir esses novos indicadores, né, que eles não estavam prevendo, e começaram a surgir as startups, não falaram, pô, como que faz para a gente saber qual que é o futuro mesmo do mundo? Pô, segue o dinheiro das venture capital, corporate venture capital, e tem outros fluxos de dinheiro que você está investindo no ecossistema. Então, você consegue ter uma previsibilidade maior. Então, elas adquirem essa inteligência para tomar as decisões. Então, a fase ali de conexão com startups e também de implementação. E a gente coloca aqui branding, né, como um always on, porque é muito importante você sempre se posicionar, né, seja para clientes, seja para um... um branding focado aí na atração, retenção de talentos dentro da empresa, e tal. Eu consigo passar aí. Agora, trazendo assim, eu sei que várias startups já conhecem um pouquinho os formatos de conexão. Vou passar bem rápido mesmo, só para ter certeza que está todo mundo nivelado sobre esses temas, tá? É um ponto muito importante, né? A regra não ter... A regra não ter regra, né? Está em jogo para todo mundo. Então, não dá para a gente se apegar só no formato. Ah, não, dependendo da minha fase aí, do meu tamanho de startup, da minha fase de maturidade, a empresa não vai querer se conectar aqui, tá? Então, assim, algumas empresas podem tomar a decisão de criar uma startup. Por que eu falo isso que não existe regra? Porque às vezes ela fala assim, ah, não, eu não quero contratar uma startup, eu não quero investir numa startup em Cuba, enfim, eu quero criar uma startup internamente, tá? Isso não exclui dela precisar contratar uma startup para criar a startup dela, né? Para adquirir alguma solução, alguma inteligência, alguma tecnologia e por aí vai, né? Existe o formato também de acelerar startups, né? Uma startup ali mid-stage, que, poxa, isso aqui é o futuro do meu negócio que eu acredito muito que eu vou investir, ou se não, formato de contratação, que a gente fala aqui que é late-stage, só que nada impede de uma middle-stage, poxa, já estar madura o suficiente ali para uma contratação. Se a empresa topar fazer um MVP com elas, não tomar o risco, por que não, né? Existem outros formatos também aí como investir e adquirir startups, né? Que sejam mais estratégicas mesmo aí para o padrismo da empresa, tá? Aqui trazendo alguns exemplos, né? Como eu disse, a gente tem uma base de startups bem grande que a gente faz diversos programas de conexão, tá? Aqui eu trouxe só algumas referências de empresas que já fizeram programas de conexão do tipo, aqui na Criar Startups a gente já conseguiu uma super parceira nossa aí, criaram startups internamente, tem com hackathons, também são hackathons com startups, são com pessoas do ecossistema, mas queriam desenvolver algo internamente, aceleração de startups, né? Programa da Visa, a Braskem, que não necessariamente foi pro business, mas foi também para a inovação incremental ali do business, pensando no, da contratação de startups, poxa, a Erin, a Nextel, falando como exemplo da Nextel, você fala assim, ah, poxa, é telecom, né? Ah, eu não faço nada do tipo de telecom, enfim, que tem a sinergia. A Nextel estava atrás de uma startup de logística, sabe por quê? Ela queria que um chip, após o consumidor comprar o chip, chegasse em X horas na casa dele. Então, assim, ela não tinha essa tecnologia, ela não tinha essa agilidade, então ela precisava de uma startup que fizesse isso por ela, tá? Aqui, não reparem, gente, na casa aqui, aqui, falando de um formato, tá, de inovação incremental também, o Breaking the Walls. Então, o Breaking the Walls é um programa que a gente tinha, que hoje a gente faz em company, né, mais em company, enfim, onde as empresas, a gente apresentava startups de inovação incremental para as empresas. Então, aqui, eram só áreas comuns dentro das empresas, como área jurídica, área jurídica comercial, marketing, por aí vai, a gente apresentava startups para elas se conectarem, tá? Como que elas faziam isso? Poxa, muitas vezes era já para a contratação ou muitas vezes até para a mudança de mindset. A gente sabe que existe uma área de inovação e muitas empresas, os funcionários, aí, que eu sou da área de marketing, não sou da área de inovação, não me sinto responsável ou por. Então, o Breaking the Walls é um formato que a gente tinha encontrado ali para quebrar essas verdades de dentro das empresas e apresentar startups para todo mundo ser responsável pela inovação. E, geralmente, toda rodada saia bastante negócio, a gente aciona as startups até hoje para o Breaking the Walls em company, tá? Falando dos formatos, aí, o que depende ali das empresas para elas escolherem um formato? De conexão, seja aceleração, compra, enfim. Depende da estratégia dela, né? Então, pô, eu já entendi que eu quero ir para cá, eu quero ir para lá, enfim. Ou, se não, depende do dinheiro que ela tem, o recurso aí que ela tem disponível. Poxa, eu não tenho dinheiro, mas eu queria muito essa solução, então, eu vou contratar, pode ser mais barato. Se não, não tem o dinheiro que eu quero investir, então, eu vou tomar essa decisão, né? Depende também de recursos internos, então, poxa, quanto tempo dá, dependendo do projeto, dependendo do formato de conexão, é quanto de recursos internos eu tenho dentro da empresa para disponibilizar tempo para que isso aconteça, né? O tempo do time mesmo para que isso aconteça e também a urgência ali como um todo, tá? Pessoal, é muito importante falar quem poderá ser uma cliente, né? Então, poxa, várias, várias pessoas querem se conectar com grandes empresas, né? Várias startups querem se conectar com grandes empresas e para você ter um feeling dos potenciais clientes e até mesmo, poxa, o tipo de conversa que você consegue ter com eles, tá? Então, os atuantes diretos, né? Que a gente fala que são os responsáveis mesmo pela inovação, o futuro da mudança da empresa, enfim, eles são mandatos ali de inovação, tá? Provavelmente, o CEO, né? O CEO está sobreenvolvido, pode ser que sejam C-Levels também, ou se levam de marketing, tem esse mandato também, junto com o outro, C-Levels de finanças, exemplo. Ou se não, existe um comitê de inovação que é formado pelo board da empresa e alguns stakeholders, né? Alguns C-Levels, enfim, e alguém para a área de inovação, para aí vai. Outras pessoas também, enfim, que às vezes não foram mencionadas e também a própria área de inovação. Que podem ser outros clientes também, os atuantes indiretos, tá? Aqueles que não fazem, não são responsáveis mesmo pela inovação da empresa ali como um todo, tá? Só que eles, né? Eles não têm um mandato ali só que eles poderiam fazer parte da implementação. Então, pô, alguém da área de inovação tá te contratando. Ah, legal, ele é seu cliente, né? Tá bom. Só que aí alguém da TI vai falar com você. Então, o cara da TI não tem esse mandato, não tem esse pronto, ele não é seu cliente direto, só que ele que vai aprovar ou não ali alguma coisa. Ou se não, para as inovações ali incrementais dentro das empresas, eles podem, uma área em comum pode ser um belo cliente. Mas a gente falando da real, assim, dentro de uma grande empresa, quem que é o seu cliente? Um monte de gente. O cara que te contratou ali, o seu cliente, sei lá, o seu level de marketing. Cara, ele tem o par dele, né? Que ele vai, pensa que assim, ó, ele tá tomando um risco de te colocar dentro da empresa, tá? Então, ele vai ter que te bancar ali. Ele vai ter que te bancar muitas vezes para o par, para a equipe, para o chefe dele, para a área de compras, que vai entrar no site e vai falar, pô, você tá contratando essa startup aqui, ó, você tá investindo essa startup super cara, eu achei uma aqui que é muito mais barata, né? Ou até mesmo para a carreira dele, né? Você pode achar um risco muito grande, às vezes ele pode se alavancar ou não, ou cair, dependendo da tomada de decisão, né? Então, assim, quem você precisa encantar, né? E qual contexto que você precisa entender o todo, né? Então, ó, bora para a prática agora, tá? Como eu falei, a gente tem alguns programas de conexão, aqui são algumas das empresas, tá? Que já fizeram algum formato de conexão com a gente, esse slide está desatualizado. Para vocês tenham uma ideia sobre o olhar da empresa, como funciona o programa de conexão, eu abri aqui para vocês. Eu vou passar rapidamente, mas é só para vocês saberem como elas se organizam, tá? Antes elas definem o escopo, Elas têm 20 prioridades, como se fala, eu preciso colocar alguma coisa, eu preciso colocar aqui em 5, para colocar isso em prática e depois se aplicar. Então, a definição do escopo, a preparação da chamada, porque às vezes a empresa faz o screening por conta própria ou se não contrata algum parceiro como a Starts ou como outros parceiros do ecossistema. Então, aqui na Starts, a gente vai, a preparação da chamada, quais os tipos de conteúdo, quem que é a persona, quem que é isso, quem que é aquilo, quais os formatos, a sessão Instagram, e-mail e por aí vai. Então, a gente vai e divulga para o ecossistema, faz a inscrição, a gestão, desculpa, dessas inscrições das startups, faz uma busca ativa, ligando mesmo para todo mundo, regindo recomendações, depois tem a fase do filtro e seleção dessas startups que foram inscritas, a definição de shortlist e ali o demo date, o dia ali do pitch. Mas hoje, pessoal, eu quero falar com vocês só sobre essas três caixinhas, busca ativa, filtro de seleção e demo date. falando aqui de busca ativa e filtro de seleção. O que que nós olhamos, nós ou as empresas e ou as empresas? Primeiro, a gente olha aí o histórico de clientes e cases das startups. A gente entra ali no site, poxa, olha que legal, já tem essa empresa X, Y com Z como histórico, já tem isso, isso, poxa, que legal, isso conta. Dependendo, obviamente, do projeto, se é uma startup que está ali bem early state, obviamente, isso não vai ser cobrado. Mas se for em outras etapas, poxa, isso conta sim, então quanto mais informação estiver fácil, melhor para vocês. O que que a gente olha bastante também? O produto, como inovador é? O que que te diferencia? Por que que eu escolheria esse? Não escolheria esse? Qual que é o benefício? Já tem MPP e tem um ponto muito importante, qual que é o tamanho do seu amor pelo produto? Qual que é o tamanho do amor da startup pelo produto? Por que que eu falo isso? Porque o mercado move assim, sabe, e muda o tempo inteiro, tá? Só que o consumidor quer sair do ponto lá, deve fazer. Como ele vai fazer isso? Pouco importa, tá? Dando recebido, as pessoas, né, quando eu trabalho essa quarentena aí, querem sair de casa e ir para o trabalho. Agora, se elas vão de carro, de patinete, de táxi, voando, de patins, sei lá, eu, pouco importa. Então, se você tem um amor, assim, um apego muito grande pelo produto, você pode passar uma impressão para a empresa de que você pode ficar obsoleto e que você não vai oferecer sempre a melhor solução para ela. Você vai sempre defender o seu produto. Isso pode ser visto com maus olhos, tá? E o terceiro ponto, a reputação. Pessoal, sabe aquela historinha que a sua avó contava? Pelo menos a minha avó falava para mim isso. Juliana, a coisa mais importante da sua vida é o seu nome. Porque até depois que você morrer, sua nome vai estar ali na plaquinha. Reputação é uma coisa muito importante e a gente olha, tá? Eu sei que às vezes tem empolgação, a gente tem que falar, você consegue fazer isso? Consigo, eu vou começar amanhã e às vezes, poxa, você não consegue, não teve ali uma relação de transparência com a empresa e ela teve uma experiência ruim, tá? E muitas vezes a gente entra em contato e a gente fala, tá bom, legal, você contratou, você já fez algum tipo de negócio para a startup, como que foi a experiência? E ela vai contar, como foi? Então, dependendo, você pode não ser escolhido pela sua reputação, tá? Não é seu produto ou qualquer outra questão, tá? Por que que eu falo isso? Pessoal, a informação está acessível em todas, tá? Não precisa ter só no seu site. Aqui trazendo alguns formatos como exemplo, a gente, né, tem uma base aí de startups de mais de 13 mil startups alastradas. Então, a gente divulga com eles, entra para eles ali, entra em contato com eles. Também a gente utiliza bases aqui do ecossistema, a gente entra em contato com aceleradoras, incubadores, enfim, que são super parceiros pedindo recomendações de startups com cases, ou se não, com históricos para saber a reputação delas. Ou até mesmo a gente entra em contato com um cliente direto, né? Poxa, tem em contato, sei lá, fez negócio na Apple. Pô, conheço um cara da Apple. Pô, você falou lá com aquela startup, você contratou o cara, como que foi? Então, assim, a gente toma muito cuidado com isso, pessoal. Experiência é quase tudo. E também, agora falando do outro ponto, o que que olhamos na hora do pitch day, tá? na hora ali do demodeio, tá? A gente olha muito para a CEO do empreendedor, né? O sangue nos olhos ali daquele, daquele, daquele empreendedor, daquele CEO, né? Poxa, cases que a gente já contou de erros, até mesmo trazendo questões de resiliência, cara, quão resiliente ele é, depois, alguma coisa sair fora e, tipo, ele vai desistir, não vai? E também, por que isso, né? Bom, ele tem a visão da empresa, ele tem ali a visão como um mato, né? Muitas vezes, o CEO da empresa não é quem fundou, né? Exemplo, o CEO não é o fundador, né? É outra pessoa. Então, a escolha do CEO é um ponto muito importante e estratégico. Ele é a cara da empresa na hora de falar com uma, ele é a cara dessa cara na hora de falar com a empresa. Então, assim, é alguém que compre o projeto, compre o time, compre, seja um bom comunicador, sabe? Assim, vai em frente. E também, a gente leva em consideração, né? As empresas levam bastante em consideração naquele, tipo, eu quero trabalhar com ele. Às vezes, o cara é bom, o produto é bom, mas, cara, ele me amala. Então, tem questões, assim, sabe, de empatia que contam, tá? Então, precisa ser alguém carismático, um easy go, vamos dizer assim. A gente leva em consideração do time, né? A gente sempre pergunta, cara, quem são eles? Então, poxa, de onde vieram? O que já construíram? Poxa, quais são os sonhos deles? Eles são contratos com a empresa? Não são? Por quê? Por que dessas pessoas? Por que você escolheu ali estrategicamente? No Vale do Silício, é muito falado isso, tá? No meio das Venture Capitals. Então, assim, muitas Venture Capitals não investem numa startup, investem no time, porque sabem que, independente do que acontece, o time é muito bom, cara, ele vai fazer acontecer. Então, esse é um ponto muito importante, além de contratar pessoas boas, informar quem são essas pessoas boas, tá? E também, na hora do pitch, o contexto como um todo, Pô, aderência à solução, retorno financeiro, otimização de tempo para a empresa. Então, assim, o pitch ali final, que muitas vezes na parte online ou pelo telefone, não ficou tão claro e a gente faz aquele afinamento. Vou te dar um exemplo, tá? Pô, a gente sabe que tem uma startup que sempre atende a área médica e foi muito bem. Só que, essa startup, só que eu sou uma empresa pharma. Porque, atende a área médica, pô, provavelmente vai atender a empresa pharma. Aí você pergunta, você consegue atender a empresa pharma? Às vezes assim, né, por e-mail. Fala assim, não consigo. Ah, não, tá bom, demorou. Aí vai lá, entrou para o short list, cara, o cara é muito bom, pergunta muito boa, reputação é muito boa, vamos lá. Só que na hora ali do pitch, pronto assim, tá bom, você atende, você consegue atender. Mas como você faria essa adaptação? Muitas vezes aí que a gente pega, pode ter algum ruído também, tá? Falando aqui alguns cases, tá? De algumas empresas aí, quais são os critérios de avaliação, tá? Liberti Unidas foram muito parecidos aos critérios. Então, assim, com a avaliação da solução, a aderência da solução ao negócio, né, até mesmo aos desafios, a empresa, poxa, vai funcionar ou não vai, mas também levar em consideração o pitch, tá? Da comunicação. E pode ser por várias finalidades, tá? Uma delas é, cara, lembrando do mundo de clientes que temos, né? Um dos clientes sou eu, outro dos clientes é meu, já, meu paro, né? Vou levar esse tapado, cara, esse CEO não tem uma comunicação clara, esse CEO não tem uma linha de assuntos clara, então, cara, por mais que seja muito bom, meu, nossa, cara, não posso levar esse cara lá dentro. Então, a comunicação, esse soft skill da pessoa contou muito, tá? E avaliação do empreendedor como um todo nas questões que eu falei para vocês, tá? Pegando aqui na Nestlé, bem focado também no core business, eles tinham ali um bônus para premiar as startups, para acelerar o negócio delas, para desenvolver junto ali com a Nestlé, mas eles mediram o risco da solução apresentada, investimento para o piloto versus o impacto ali da solução, então, eu já pensando aí no ROI mesmo, né, quanto ao economizar, quanto ao economizar de dinheiro, o nível de inovação da solução, então, eles criam mesmo, as startups mais inovadoras e a delícia da solução para o desafio. Aqui na indústria de beleza que a gente não pode abrir, qual é o nome, porque as startups ainda não foram anunciadas, que contou, tá? Experiência anterior, as experiências anteriores da equipe, do time, então, cara, de onde você veio, para onde você vai, quem são essas pessoas, então, isso eles contaram, assim, muito, tá? O tempo disponível do time, do tipo, quanto tempo vai demorar essa solução para você criar? Ah, sei lá, dois meses, tá bom, dois meses por quê? Quantas horas por dia? Ah, sei lá, cinco horas por dia, ah, tá bom, beleza, cinco horas por dia, ok. Quantos clientes iguais você tem? Ah, tenho dez clientes, pô, quantas pessoas com equipe? Então, assim, ah, não, isso aqui, cara, eu não vou conseguir dedicar, eu sei que ele está atrás de um negócio e tal, mas eu preciso pedir alguém que dedique muito tempo para o meu desafio, para os meus objetivos aqui. Leva-nos a visão também ao objetivo com o projeto, então assim, cara, qual que é o sonho grande dele junto com aquela empresa, né? Também qual que é o potencial da solução para aumentar a penetração de mercado, também tem ação do Enroi, então, pô, eu investindo aqui, eu contratando aqui, cara, quanto de capitalidade eu posso ganhar? A derecha da solução, desafio e nível de inovação da solução também, que iriam bem inovadoras, tá? Então, em resumo, pessoal, o que as empresas esperam na hora de se conectar com uma startup, tá? Esperam transparência, tá? A gente fala muito sobre a relação da confiança, a gente sabe, sabe assim, pessoal, é preciso jogar o jogo, é preciso ter cabeça de negócio, sim, só que é necessário a transparência, tá? Tudo tem um limitezinho ali, tá? Então, é necessário a gente ter essa relação de confiança, tá? Ter um CEO apaixonado e um bom comunicador, ter um bom produto, um ótimo produto, se dedique a ser melhor algoritmo, se não, melhor formato ali, melhor, melhor de tudo, mas não se apegue nele, apegue a solução, um bom time, louco para fazer acontecer, conta sobre esse time, tá? Aqui, para finalizar, pessoal, o que que ela tem, que eu não tenho, né? As empresas aí, hoje, pensando na startup, né? Na hora, eu quero me envolver com uma empresa, o que que ela tem? Ela tem capital para investimento, ela tem uma rede de relacionamento, assim, dando exemplo, a gente fez toda a captação aí de aceleração do projeto da Visa, quantidade de clientes que eles apresentaram, portas que eles abriram, corrigir as startups, trabalhando com seus parceiros, então, isso é incrível, pessoal, incrível. Experiência operacional de consumidor, já viram mato pra caramba, já viram estrada pra caramba, podem embarcar aí muito conhecimento para vocês, para vocês alavancarem todos os negócios de vocês. A gente estava brincando que a gente tem uma, as grandes empresas tem uma, assim, uma lesminha, né? Então, um prato cheio aí pra vocês, com toda agilidade, toda vontade, e, enfim, pra vocês mandarem ver aí dentro dos projetos, tá? Então, aí, dá mesmo pra trazer, enfim, bons cases aí, né? Que eu coloquei pro último, com um case pra chamar de seu, colocar uma placa, pô, eu me conectei com essa startup, assim, 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 e foi incrível, tá? Pensando no olhar das corporações, né? Poxa, às vezes é um baita investimento que ela faz com alto retorno, né? Se essa startup dá certo, cara, é referente a X anos do meu faturamento, então, vale muito a pena. Eu posso ter componentes estratégicos, de acordo com a estratégia da empresa, eu vou investir, porque eu sei que isso vai ter tudo no meu negócio, eu vou investir nisso, porque eu vou precisar ganhar agilidade internamente. Adoção acelerada de tecnologias, né? Então, pô, eu não tenho o braço, sou burocrático, não tenho equipe, não tenho isso, não tenho aquilo, sabe quando é que tá, eu ganho. Então, isso pode ser um ótimo benefício pra ela. Eles adoram a síndrome de Disneylandia, né? Das startups, de, cara, tudo dá pra fazer, não tem gasto, tudo isso, tudo aquilo, porque a dinâmica da empresa funciona diferente, então, isso pra olhar delas, assim, é um baita diferencial, e também elas criam o portfólio de inovação, tá? Sabe o que deu certo, o que não deu, o que criam isso, esse leque, tá? Que hoje é uma das coisas mais importantes do portfólio de inovação. Sem querer, como diz o Manifel Manier, da Estadio Camineiro, sem querer botar água no chope, trazendo um pouquinho da realidade aqui, todo mundo, a gente já quer se conectar com a startup, tá pronta, aquela coisa toda e tal, mas, trazendo aqui como exemplo, né? Que o pessoal chega no Popol 11, né? Em 1969, o mundo inteiro assistiu, essa cena, era a coisa mais esperada, mais inovadora, caramba e tal, quando eles chegaram aqui, eles tiveram que preencher uma fichinha, mesmo assim, onde você veio? Da lua, a data, a assinatura, sabe assim? de uma forma super burocrática, mas fazer a parte do processo, né? Pô, a mensagem que eu quero passar é, pô, algumas empresas estão super ágeis, sabe assim, super, menos burocráticas, enfim, a gente vai precisar ter um pouquinho mais de paciência, tá pessoal? O que é normal, tá? Então, a mensagem final é, pô, porra o risco, se der certo, felicidade, se não, sabedoria, tudo depende da forma como você enxerga a vida, tá? Como um todo, tudo pode ser aprendizado ou algo muito ruim, tá? E o ponto mais importante, não tenha medo de passar vergonha, é, eu falo que o nosso estilo mais forte é, não tem medo de passar vergonha, cara, queria um produto, anunciei pra todo mundo, vai ser o produto mais incrível, vamos olhar, 10 pessoas compraram, tá fácil, eu pego, eu vou o dinheiro pra essas 10 pessoas, agradeço, falo que não teve uma decisão, que a gente não vai seguir com o produto, informo as próximas novidades, e tá tudo certo, pessoal, tudo certo, quem não tem medo de passar vergonha, é quem vai se dar bem na vida, é quem toma risco, tá bom? Muito obrigada aí, pessoal, por ter deixado meus contatos, quem quiser saber mais, entre em contato comigo, é um prazerzão aí ajudar. Fábio, eu não sei se eu passei um pouquinho aí do horário. Não, de forma alguma, Ju, estamos aí dentro do, estamos dentro do horário. Legal. Estamos dentro do horário, eu tô aqui só filtrando aí a, as perguntas do, do YouTube, né, deixa eu só responder aqui as perguntas das pessoas que não são do Startup SP, né, o Roberto Duarte, né, ele fala sobre ideias, como, qual o primeiro passo, né, a empresa não existe ainda, enfim, acho que tanto aqui o Sebrae São Paulo, né, conforme a minha colega Alessandra Rocher já tinha apresentado, nós temos outros programas de desenvolvimento de startups com maturidades anteriores ao Startup SP. e está disponível, né, é só acessar o site Escola Sebrae, Escola Sebrae São Paulo, né, é isso? Nossa, tô, 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 não tô lembrando o site. Ai, meu Deus. Não, fica, eu não julgo, eu não julgo. Um dia você, outro dia assim. Roberto, a Juliane, Roberto Alicotia, a Juliane Guarulhos, né, pode procurar aí o Sebrae São Paulo, né, para esse tipo de instrução, a Starts também, né, tem, enfim, esse tipo de apoio, o ecossistema está aí para isso, se envolvam, né, acho que o principal, é qual é se envolvendo com o ecossistema, né, se conectem, e vocês vão achar o caminho, mas o Sebrae, com certeza, com certeza, assim, sabe, contem, contem conosco, mas, poxa, não, contem conosco, e ao mesmo tempo, não, não esperem nada, sabe, assim, façam, a gente tem um programa chamado Startup Style, aí tem uma grande ideia, não vou falar para ninguém, não vou falar para ninguém, alguém vai roubar a minha ideia, alguém não sei o quê, pessoal, não vale o silício, alguém sonhou com alguma coisa, acorda, fala assim, cara, validando o tempo inteiro, validando, 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 o ponto não é quem tem a melhor ideia, é quem executa melhor, né, se você tem um, uma, um gás ali, sabe, poxa, você consegue executar, você pode pegar, pode ser ideia de quem for, entendeu, de bem, que for grandes históricos mesmo. Pegando um gancho nessa fala, a Maria Milan, ela não fala que cidade que ela é, ela pergunta aqui, gostaria de dicas, para inserção no mercado de produtos inovadores, que ainda não tem referencial, por não ter concorrentes, e ainda sem comercialização. Maria, acho que é o que a Ju está falando, para startups, e assim como o Alberto, colocou na palestra anterior, não é vender, é ser comprado, e para ser comprado, além, lógico, de técnicas e vendas, existe metodologia, né, como eu comentei na abertura, esse empreendedorismo tecnológico, que nós estamos trabalhando aí, com startups, né, nós, as startups, ele é diferente daquele empreendedorismo empírico, né, um tanto quanto, ali, gerando produtos, né, existe uma metodologia chamada, desenvolvimento, do cliente, né, do professor Steve Blank, que é aí uma das referências, em toda essa, toda essa jornada, né, que é a forma como você faz esse desenvolvimento do produto, vai gerar a inserção no mercado, e não, então, respondendo a Maria Miriam, ligando o seu gancho aí, está no fundo do lado de cima. Perfeito. Posso fazer uma analogia rápida, Fábio? Claro. O Júnior, uma vez, o Júnior lá da Starts, né, o fundador da Starts, ele criou, ele escreveu um texto que foi muito interessante, tá, a grosso modo falando assim, ó, principalmente nesse momento que a gente está vivendo agora, o seu produto é um álcool em gel, o que isso quer dizer? Ele é necessário, né, então, assim, a indústria de álcool em gel, e todo mundo começou a fazer álcool em gel e máscara, assim, por quê? Porque é necessário. Então, assim, faça uma reflexão, o seu produto é necessário? É. Ok, show. Se não, faça o seu produto um papel higiênico, que ninguém entende até hoje porque que o mundo estocou o papel higiênico, sendo que não é uma necessidade básica mesmo, né, de sobrevivência. Então, só que em pelo posto de uma forma, criou um rumor que era necessário, que está tudo certo. Então, depende de como você também vai se posicionar, e que nem o Fábio falou, quem que é o seu consumidor ali, né, e como você consegue se comunicar e ser vendido, né, ser comprado, na verdade, desculpa, por ele. Exato. A Fernanda Macitelli também não colocou qual a cidade aqui, faz a mesma ponderação, né, para empresas de treinamentos e tal. Desenvolvimento pelo cliente, desenvolvimento através do cliente, do professor Steve Blank. Customer Development. Pode pesquisar no Google aí, que tem bastante coisa. Uma pergunta para você aqui, Ju. Bem focado aí na, na expertise e no trabalho seu, né? A Cátia Leite, né, da Startups de Ops, de Ops, de Ops. Como estão os processos de contratação de startups dentro das grandes empresas? Estão receptivas para aquelas que ainda não possuem CNPJ constituído? Ó, depende. Depende da estratégia da empresa. Provavelmente, então, a startup que não tem um CNPJ, ainda não fez um MVP, algum do tipo, não precisou de, certo? Acho que sim, né? Possivelmente, é. Então, se for da estratégia da empresa contratar uma startup assim, poxa, acho que não tem problema, né? Até porque o CNPJ, a gente consegue criar aí, pô, rapidamente, né? Em paralelo, você vai desenvolvendo o projeto. Pode ser que seja barrado ali na área de compras, mas nada impede você chegar e abrir um CNPJ. Só que mais do que o CNPJ, a gente precisa saber que vocês existem, né? Então, poxa, ok, o CNPJ, mas tem um site. Como que a gente consegue chegar até vocês, né? Qual que é o seu relacionamento com o ecossistema? E o Fábio falou, poxa, é super importante esse relacionamento com o ecossistema para as pessoas te recomendarem e saberem da existência ali na hora de uma indicação para uma grande empresa. Então, não ache que é impeditivo, que isso a gente resolve rápido. Às vezes, o mais desafiador é te achar. Então, vamos focar nisso. Legal. Outra pergunta aqui, legal, Ju. Carlos Henrique Fagundes, né? Do Startup SP do ABC. É, ABC, tem um pagamentos. A Startup SP tem, tem ou recomenda algum hub que seja ativo na conexão com o Corporate Venture Capital, né? Com Startups, que é uma modalidade aí de capital de risco. Se sim, qual o caminho para a participação? Ou seja, vocês participam, recomendam? Se quiser falar mais. Poxa, tem várias, né? Vou até, deixa eu ver se eu consigo voltar aqui no slide. A própria Startups, né? Já fez alguns projetos de conexão voltados mesmo para Corporate Ventures, né? Voltado aí para investimento. Só que tem, poxa, tem vários. Tem a própria Ace, né? Que é uma aceleradora, só que ela faz essa ponte também entre as grandes empresas das startups. a Growth, a Growth, diversos, assim, eu vi que, enfim, tem outras empresas, a própria UOL está fazendo também projetos que sempre, assim, acho que a forma, existem alguns hubs, né? Se cadastrem todos no Startups.com mesmo. Se cadastre, né? Falem conosco para a gente saber da existência de vocês. só que sempre pesquisem no grupo. Programa de conexão, screening, programa de conexão, entendeu? Para vocês ficarem sabendo que, às vezes, não entra num filtro, né? Ali, direto mesmo com a Startups de vocês, até porque, às vezes, o segmento que a empresa quer, às vezes, é diferente do de vocês, só que vocês conseguem se adaptar rapidamente. Então, a gente, às vezes, não consegue buscar. Então, fiquem ativos também nisso. Criem a marca de vocês e que eles estejam sempre em contato com o sistema, vão encontrar as feiras porém necessárias, só os fãs dos amigos porém necessários. Enfim, é que isso é muito importante. Mas existem diversos hubs que nem esses que eu falei e também o bom e velho Google para atualizar vocês sempre. Legal. Deixa eu ver aqui o canal do Roberto Ferreira. Você me marcou? Estou perdido aqui nas perguntas. Cadê Roberto Ferreira? Não estou encontrando a sua pergunta. Não estou encontrando. Bom, eu queria fazer uma pergunta a minha, Ju, muito baseada no que eu tenho trabalhado no ministrado, esse startup engagement, o termo técnico para isso. Até puxando essa última pergunta do Corporate Venture Capital, se você está falando de uma empresa de metalurgia, ela vai ser diferente da de varejo, da fintech, enfim, se fosse colocar no mesmo balaio, no mesmo contexto ali, qual que é o mínimo aceitável para esse startup engagement? Se não for uma contratação de fato monetizada, que for aquela adoção do POC, quais são as premissas que uma startup tem que respeitar assim, fielmente? Caso contrário, nem avança para uma segunda reunião. Não entendi, não entendi muito bem. É tipo, você pode explicar um pouco melhor? Quais são as premissas para uma comunicação com uma startup, por mais que não esteja envolvido o dinheiro? Na verdade, as startups pensam que é só ligar, entrar no site, mandar um e-mail e falar quero vender para você, sei lá, vamos colocar um exemplo, Bradesco, a gente tem uma parceria com Nova Brá. A gente sabe que não é assim, tem todo esse meio de ecossistema que você já comentou, mas a startup está lá na mesa, na reunião, para fazer essas primeiras impressões. O que a startup tem que ter básico, garantido, para que haja uma segunda e puxe uma terceira ou quarta reunião? Seja para fazer uma POC, sem monetização, ou seja para uma comercialização com o CNPJ, como a gente já falou. Legal, legal. A gente fala assim, tem alguns pontos, eu sou, exemplo, eu tenho uma amiga que ela é modelo e hoje em dia ela é super famosa e tal, ela é super, eu tenho o maior orgulho assim, e ela se dedicou para caramba. Eu falo assim, como que ela começou? Cara, comendo muito arroz e feijão, fazendo muito trabalho de graça, sabe, fazendo acontecer. Então, eu acho que o mínimo ali, sabe, para uma startup se conectar, ele se apresentar para uma empresa, primeiro, só três pontos que eu falei, para ter toda a transparência, porque a empresa vai em busca do background dessa startup, um CEO com uma comunicação boa e clara, um bom time, esse CEO consiga vender esse time, ter um bom produto, mas mais do que isso também é experiência. É muito fácil a gente sentar, parar, cruzar o braço e falar assim, poxa, eu não tenho experiência, ninguém quer me contratar. vai atrás, oferece produto de graça, tem experiência, tem repertório de erros, acertos, mostra isso, vai ganhando casca, e em paralelo, vai fazendo relacionamento. O Maurício Benvenuti, um dos sócios da Stats, não sei se você conhece ele, hoje ele é colunista da Folha, ele está lançando o terceiro livro dele, poxa, ele é um cara super incrível, super respeitado no ecossistema, virou uma super personalidade, só que para ele ser reconhecido, ele começou a escrever, em coluna de jornal pequeno, de jornal do interior, de revistinha de bairro, disso, daquilo, para ele ter o repertório e criar o portfólio dele e se apresentar para as empresas. Por quê? Porque ele sabia com aquela experiência, além do, olha, eu sou colunista daqui, eu sou colunista de tudo lá, ele sabia que essa experiência, esse argumento, até mesmo na hora da negociação dele se impor, isso é muito importante, tá? Em paralelo, o que ele fez também, relacionamento. Oi, tudo bem? Eu sou Maurício. Ah, deixa eu fazer uma live. Poxa, deixa eu dar uma palestra de graça? Poxa, deixa eu não sei o quê? Assim, foi atrás. Pessoal, espírito startup style não está só na startup. Você pode estar na empresa, pode estar na sua vida, enfim. É necessário, tá? Pega um problema, não se apega no problema. É assim, como que eu vou resolver aquilo? Tá? Fazer uma breve analogia, Fábio. A gente fala assim, que quando, tem aquelas histórias, né? De quando um cara vai brigar com um dragão, sei lá, um leão, se ele começar a pensar em todas as possibilidades, ele vai querer se preparar, né? Então, ah, ele fala, não, vou brigar com um dragão, sei lá, eu, uma roupa de couro, uma espada, não sei o quê, uma bota, não sei o quê, um capacete, não sei o quê, não sei o quê, não é? Se prepara tanto que o sentimento é que você nunca está pronto, porque você pensa em tantas possibilidades que você nunca está pronto, versus aquele que vira e fala assim, cara, tá bom, vou brigar com um dragão, deixa eu colocar aqui uma camiseira, deixa eu colocar aqui na frente, cara, vamos ver que na hora ali, eu vou achando as coisas, eu vou atacando, entendeu? E você vai criando a sua experiência. Parece que é muito simples, só que é muito importante esse sentimento, né? De tomar risco, botar a cara para bater, assim, sabe? Para criar esse repertório. Então, esse sentimento, para mim, é o mais, mais importante mesmo, de resiliência e startup style. Legal. Falar em sentimento, Ju, é a terceira vez que eu sinto hoje esse sentimento, né? Você é a terceira palestrante do Line Up e a gente poderia ficar aqui horas e horas compartilhando, né? De fato, é um conhecimento muito tácito, né? Muitas vezes novo, em qual somente você, eu, enfim, os profissionais que atuam em Open Innovation possa passar, né? A gente vai ter outras oportunidades, não faltar um convite. Sem dúvidas! Eu queria agradecê-la, né? Em nome do programa, do Sebrae, o seu tempo, né? A gente se comunicou antes, tá bastante corrido aí, né? Mas a gente vai passar isso e a gente vai poder tomar um café e fazer eventos aí presenciais, né? Na Escola Negócio Sebrae São Paulo, a gente tem um Sebrae Lab, né? Que é um ambiente descolado e continuar esse bate-papo. Então, queria agradecê-la, essa sua presteza, né? Eu que agradeço, super prazer estar com vocês, vocês são parceiros nossos, né? Há tanto tempo, a gente tem tanto carinho, que é um super prazer estar aqui, é super honra mesmo. Obrigadão pelo convite, Fábio. Não por isso. Com bastante saúde pra gente aí. Ai, amém! E se cuidem aí, pessoal. Vamos lá, todo mundo. Abraço. Abraço. Abraço, bom dia aí. Bora trabalhar, pessoal. Bora correr atrás. Beijão. Tchau, tchau. Bora valer, tá? É isso aí. Tchau, tchau.